Crise no exército se agrava e o colapso do regime Lula. É o que nós vamos falar hoje no nosso vídeo, lembrando a você que serão 22 minutos. Nós estamos no propósito do 22, todos os vídeos serão de 22 minutos. Quem é que está aqui e você está, Fábio? Eu estou nesse propósito. Todo vídeo a gente tenta assistir 22 minutos. Eu sei que às vezes é difícil para você, mas é muito melhor do que um vídeo de uma hora, uma hora e meia. São 22 minutos, eu acho que todo mundo consegue. Quem é que está aí, bota aí duas mãozinhas rosas para ver quem é que está fazendo esse propósito também, para ajudar a gente. Então vamos falar sobre isso. Galera, não esqueçam, meu nome é Fábio, aqui no canal Vida Gringa. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Nós precisamos despertar os zumbis. Tem muitos zumbis na rua do Brasil, tem muitos zumbis que não estão vendo o que está acontecendo. Lembrando a você que o governo Lula, esse regime, está colocando bilhões e bilhões para torná-los zumbis, para que eles continuem como zumbis. Falando em zumbi, eu vou mostrar algumas coisas aqui que você vai ficar assim de boca aberta, né? Porque realmente o povo está se tornando zumbi. Vou provar para você, você vai entender isso. E se você quiser também fazer parte do clube de membros, torna-se membros, ajuda a gente. Temos aí grupos de WhatsApp, se você quiser entrar, temos grupo fechado, onde a gente sempre coloca o nosso vídeo, porque vários de vocês têm reclamado que vocês não têm recebido a notificação do YouTube. Se você está no WhatsApp, você recebe essa notificação. Então, entra no WhatsApp, tá bom? Então, vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, né? Você me responde isso aqui. Olha isso. Tornozeleira eletrônica de brinquedo. Não faltava mais nada. Vai virar assim. Sei como é que vai fazer, mas não. Tornozeleira eletrônica de brinquedo. Agora, você diz para mim se esse povo não está se tornando um bando de zumbi. Olha isso. Vamos lá. Tornozeleira eletrônica de brinquedo. Olha isso. O que vocês acharam? Não faltava mais nada. Vai virar assim. Sei como é que vai fazer, mas não. Inacreditável. Inacreditável. A gente fica assim sem palavras. Quer dizer, uma pessoa teve uma ideia. O povo está tão zumbi que uma pessoa teve uma ideia de criar um produto que é uma tornozeleira eletrônica para criança. Isso aqui, pessoal, nos Estados Unidos. E logo, logo, para você ver, a população está totalmente zumbi. Ninguém mais pensa. Já deve estar chegando no Brasil daqui a pouquinho também essa loucura aí. E aqui eu quero mostrar isso para você aqui, que é muito forte. Só que se o Brasil fosse um país sério. Pessoal, se o Brasil tivesse injustiça, eu quero que você preste atenção nesse vídeo e me responda se isso aqui não foi uma confissão. Era só olhar isso e entender que foi uma confissão. Olha isso aqui. Olha só isso. Vamos lá. Você tem que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver aonde houve negligência nossa, aonde houve erro nosso. Mas o dado concreto é que, segundo todo o depoimento, as pessoas que eram profissionais, as pessoas conheciam o Planalto, as pessoas conheciam o Poder Judiciário, as pessoas conheciam a Câmara dos Deputados. E as imagens... E eu liguei para o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GFNI, e eu dizia... Ô, ministro, onde é que estão os soldados? É porque eu não via soldado. Eu não via soldado, eu só via gente entrando, eu não via soldado reagindo, não via soldado reagindo, não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o Palácio do Presidente da República. E, na verdade, eles não quebraram para entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do Palácio abriu a porta para eles, só pode ter sido. Alguém de dentro do Palácio abriu a porta para eles, só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro. O senhor apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito? Não. Por quê? Quero te dizer o seguinte, olha, nós temos instrumentos para fiscalizar, sabe, o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar... Uma comissão de inquérito pode não ajudar. O interessante aqui que eu boto esse vídeo, que eu tenho certeza que você já assistiu esse vídeo, é que, por exemplo, eu estava vendo aqui, que para você entender a circunstância, ele, essas imagens que você viu ali, ainda não tinha sido liberada para a gente. E, provavelmente, o cachaceiro, ele não tinha ainda visto essas imagens. Essas imagens, lembra que quando iam liberar as imagens, o G. Dias escondeu algumas imagens, não permitiu que algumas imagens fossem liberadas? Então, essas imagens foram vazadas na CNN. Até hoje, ninguém sabe quem vazou as imagens. Algumas pessoas dizem que foi a CIA, algumas pessoas dizem... Tem muitas coisas. Ninguém sabe quem vazou essas imagens. Mas as falas do Lula era que alguém ajudou. Alguém ali dentro colaborou. Alguém ali dentro abriu as portas. E é exatamente o que nós estamos concordando com o Lula. Finalmente concordamos, Lula. Realmente, a gente acredita que alguém ali abriu as portas. Então, a gente vê no vídeo que quem estava abrindo as portas eram os G. Dias. Ah, mas os soldados estavam ali e não faziam nada exatamente. Por isso que a gente quer as imagens do Ministério da Justiça. Porque, de acordo com o fotógrafo, ele disse que os soldados estavam ali e não fizeram nada. Nós queremos ver as imagens para saber se ele estava falando a verdade. Quem estava ali dentro sabia o que estavam fazendo. Sim, o G. Dias sabia o que estava fazendo. Só que o que eles estão querendo fazer agora que deu problema para eles, deu ruim para eles, eles querem dizer que... Oh, não. Mas é que nós tínhamos acabado de mudar o governo. Nós estávamos aqui por oito dias. Mentira. A transição foi feita há dois meses. Eles já estavam dois meses sob o comando do Lula. Dois meses. Então, não tem como querer botar isso à culpa do presidente Bolsonaro. Então, finalmente, a gente concorda com alguma coisa. O Lula realmente aqui falou a verdade. Foi alguém ali de dentro. Foi alguém que estava fazendo aquilo. Vamos ver essa aqui também, que isso aqui é interessante. Porque isso aqui, as pessoas falam... Ah, Fábio, eu acho que o Brasil não aguenta até 2026. O Lula precisa cair. Mas a única forma do Lula cair, pessoal, é nós termos um caos financeiro. O pessoal do meu canal, eles estão entendendo a política. E eu explico para eles que a maioria da população do mundo, não do Brasil, dos Estados Unidos, como eu mostrei para você, tornou zeleira eletrônica. Esse povo está zumbi. O povo virou zumbi. E não é Brasil, é o mundo. O povo está virando zumbi. E é isso. Eles não conseguem entender o que estão fazendo. Então, o que acontece? O mundo todo, as pessoas estão virando zumbi. E a gente está focando no Brasil, que também a galera está toda zumbi. Então, o que a gente precisa fazer? Porque precisamos despertá-los, precisamos alertá-los, precisamos como dar um choque de realidade para essa pessoa acordar. E eu tenho falado para as pessoas no meu canal que a maioria do povo brasileiro, eles se preocupam com o bolso deles. Eles não se preocupam com a ideologia A ou B. Não são pessoas de direita ou de esquerda. São pessoas que trabalham, são pessoas que gostam de um futebol, são pessoas que gostam do carnaval, são pessoas que gostam do Brasil, mas eles não entendem que se nós não nos importarmos com a política, o Brasil vai virar uma cataba para um lixo. Eles não entendem isso. É o que aconteceu com a Venezuela, é o que aconteceu em vários outros países. Porque essas pessoas simplesmente ignoraram o fato de que, se você não gosta de política, o fato é que um político vai dominar a sua vida. Eu conversei com um cara uma vez, ele falou, cara, eu não quero saber de política, como esses, né? Porque a política entra, sai e minha vida nunca muda. Eu falei, cara, como que a vida nunca muda? Olha a vida do cara venezuelano, que anos atrás era um dos países mais ricos do mundo, e hoje um país que é a miséria total. Quer dizer, hoje na Venezuela você tem a bolha dos bilionários, e a grande maioria é tudo perdida, por causa de uma liderança. Olha o Putin, um país onde você tinha várias pessoas tendo sucesso, hoje a Rússia virou um país de bolha. É uma bolha com os oligarcas e amigos do rei, quer dizer, uma bolha de pessoas muito ricas, o resto está todo mundo se ferrando na Rússia. Por causa do quê? Por causa de um líder maluco, corrupto, que eles colocaram no poder. Então é claro que isso influencia a nossa vida. Então as pessoas precisam abrir a mente e entender. Então o nosso trabalho é alcançar aonde dói, bater aonde dói, aonde dói nesse povo. No bolso, pessoal. No bolso. Não adianta para você falar para o cara que é o zumbi que o Brasil vai virar um comunismo. Ele não sabe o que é isso. Agora, se você falar para ele que a gasolina que estava a 3 agora está a 7, aí ele tem um choque de realidade. Se você falar para ele que agora a inflação vai chegar a quase 5, e aí a carne dele vai aumentar, o leite vai aumentar, o pão vai aumentar, o bolso dele... Cara, se começar a doer no bolso desse povo, esse povo, ele desperta, esse povo se levanta. Então é isso que nós precisamos fazer. mostrar a eles as cagadas que Lula está fazendo, que está trazendo problemas financeiros. Está machucando o bolso dessa galera. Por exemplo, isso aqui nós falamos, e olha aqui o que o Jordi falou mais. Por isso, haverá um reajuste no preço dos combustíveis e um reajuste que, inclusive, é de 16,3% no preço da gasolina e de 25,8% no litro do diesel. Isso é fruto dessa política irresponsável desse desgoverno. Quando o desgoverno quis acabar com a política de paridade de importação, foi uma maquiagem que todos aqui do PT, da esquerda, estavam celebrando. Agora vamos reduzir o preço dos combustíveis. Agora vamos fazer com que o brasileiro possa pagar um combustível mais barato. quando ele fez essa maquiagem, fazendo com que os nossos combustíveis, com que o petróleo não seja mais, não tenha paridade com o dólar. O que acontece é que agora o mercado brasileiro não consegue mais dar conta de produzir internamente e tem que importar. Mas agora está difícil de importar. Está caro importar o diesel e a gasolina. E se não reajustar, se não repassar esse valor para a população, para o povo, o que vai acontecer é uma crise de desabastecimento dos combustíveis no nosso país. E estamos vendo agora um reajuste que vai ser muito maior. Está represado. Será muito maior e o brasileiro vai pagar uma gasolina muito mais cara, fruto dessa atrapalhada, dessa política irresponsável do desgoverno Lula. Uma maquiagem mentirosa que fizeram. Aí o que vai acontecer a partir de agora? A previsão da inflação já está aumentando. Acima da meta, 5%. Porque quando aumentam os combustíveis, isso é um efeito em cascata. Como que os alimentos são transportados? Obviamente que são através de veículos que são movidos a combustível. Vai ter um aumento maior ainda no preço dos alimentos. E aí vão culpar quem? Vão culpar Roberto Campos Neto. A inflação estão prevendo agora que vai chegar a quase 5%. Ou seja, os preços vão começar a aumentar. Ou seja, vai começar a doer no bolso dos zumbis. E isso, cara, é ruim para o Brasil. É ruim. Mas tem gente que só aprende com erro, cara. Tem gente que só aprende quando começa a doer. Então, infelizmente, para o impeachment do Lula, infelizmente, para o povo despertar da verdade, as pessoas vão ter que passar por uma consequência. Cara, isso aqui é consequência do que está acontecendo. Então, não é torcer para o mal do Brasil. Eu não torço para o mal do Brasil. Eu torço para o melhor do Brasil. Tanto é que eu torço para o Lula sair. Então, eu estou torcendo para o melhor do Brasil. Mas a verdade é, se você tem o Lula como presidente, então é uma questão de consequência de um fato. O Brasil não vai melhorar se Lula for presidente. É consequência. Não adianta. O Brasil terá um crescimento medíocre esse ano e ano que vem nós teremos crises. É isso que a gente vai ver. O Lula vai fazer um rombo no governo. Vai deixar uma dívida gigantesca. É o que eles sabem fazer. Entendeu? Então, é isso que vai acontecer. E agora a gente vai aqui para a matéria mais importante. Mas você precisa, para aumentar a cabeça, para as pessoas entenderem, você tem que mostrar vídeos assim. Mostra para eles o preço da gasolina. Mostra para eles o preço da comida. Eu sei que ainda, por causa do governo Bolsonaro, que nós tivemos três meses de deflação, a carne, os alimentos ainda estão no bom preço. Porque esse ano, ainda eles estão colhendo frutos que o Bolsonaro plantou. Mas o ano que vem, esses frutos vão acabar. E o Lula não tem plantado. O Lula tem arrombado o Brasil. Então, isso vai ser fato. A gente vai começar a ver a inflação mais alta e mais problemas. E aí o povo vai começar a despertar. E isso é importante mostrar para as pessoas. Vamos lá agora o mais importante. Por exemplo, vamos lá. Olha só o que saiu aqui na matéria da Folha. Eu vou ler aqui em outro lugar, porque a Folha tem que pagar. Aqui, olha. Comandante tenta unir exército em meio de crise e prega legalismo militar. Aí você tem aqui, por exemplo, a matéria. Essa matéria, essa matéria aqui. Vamos lá. Olha aqui, olha. Comandante tenta conter crise no exército que se agrava. Então, o que está acontecendo? O Lula, ele, como muitas pessoas já sabem, ele está tentando comprar todo o Congresso. Ele está dando emendas, emendas, emendas. E existe uma questão que é o seguinte. O Lula se vendeu um centrão ou o Lula comprou o centrão? É o centrão que está nas mãos do Lula ou é o Lula que está na mão do centrão? Mas o Lula, de fato, vem comprando geral. Geral, geral, dinheiro, 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 dinheiro. Então, o Lula, que está numa crise muito grande com as Forças Armadas e está tremendo de medo, porque o Lula quer se aproximar mais à Rússia, quer se aproximar mais à China. Hoje mesmo, o Lula está se encontrando com o pessoal do BRICS. Já vamos começar a ter vários escândalos do Lula apoiando os BRICS, apoiando a Rússia, apoiando o China e criticando os Estados Unidos e a Europa por causa da guerra. Nós veremos isso. Nós sabemos agora que a Holanda cedeu 42 caças para a Ucrânia. Nós temos a Europa indo para cima, o exército polonês se levantando, dizendo que não vai permitir uma derrota da Ucrânia. Ou seja, muita coisa na geopolítica. Então, certamente, o Lula vai falar umas cagadas. Vamos esperar que algumas cagadas vão acontecer. Então, o que o Lula está tentando fazer? Basicamente, a matéria diz que o generalzinho ali, juntinho com o Lula, ele está tentando literalmente comprar também as Forças Armadas. Exatamente. A mesma coisa que ele está fazendo com o Congresso ali, tentando comprar deputados e senadores, ele está tentando comprar as Forças Armadas, tentando melhorar as estadias, tentando melhorar as residências, tentando aumentar o salário, tentando aumentar benefícios, tentando fazer de tudo para mudar essa crise que existe hoje. E nós sabemos, eu sempre falo para você, pessoal, nós temos que olhar isso aqui de uma maneira pragmática. Nós temos que entender que, talvez você não goste das Forças Armadas, mas a realidade é que aquilo que evita o Lula de dar um golpe são as Forças Armadas. Lembrando a você que, quando a Dilma caiu, quando a Dilma foi impeachmada, ela correu para as Forças Armadas pedindo ajuda para não deixar que ela caísse. E as Forças Armadas falaram que não, óbvio, porque as Forças Armadas brasileiras não são de ideologia comunista como o Lula. Eles não têm a mesma ideologia. Eles podem ter até ajudado o Lula a vencer as eleições, mas não por eles gostarem do Lula, mas sim por sempre terem sido globalistas e deram a sequência, quer dizer, seguiram as instruções dos globalistas que era para poder o Lula, para poder tirá-lo depois, que é mais fácil do que tirar o Bolsonaro. Então, devia ser mais ou menos assim. Mas o Lula 3, o Lula de hoje, ele os enganou. O Lula de hoje é totalmente comunista, ele é totalmente contra o Ocidente e ele é um grande aliado do Putin, é um grande aliado da China. O Lula falou que é uma pena que o Putin não vai poder comparecer, porque o Putin, se comparecer, ele pode ser preso. Então, o Lula está falando isso aí, já começou a falar a Gineira antes mesmo de chegar lá. Então, acontecem essas coisas. Então, nós temos que ficar de olho, porque agora você vê uma crise que aumenta, as Forças Armadas, vários ali dentro, não gostam do Lula, isso não vai mudar, aumentando o salário deles ou não, isso não vai mudar, porque isso não muda a ideologia. A ideologia continua igual. Eles não gostam do Lula e eles não vão permitir que o Lula faça o Brasil de um comunismo. Nós temos que entender isso, essa parte. Ah, mas Fábio, eu pensei que eles iriam fazer A, B e C e não fizeram. Mas eles não estão aqui lutando por você, estão aqui lutando por essa visão globalista. Essa é a diferença que nós temos que colocar, entender. Também nós temos na crise, que essa matéria fala, é a questão do caso do próprio Cid, que o Cid está preso, nós sabemos que é um problema a prisão do Cid, nós sabemos que ele, o exército não gostou dessa situação, mas o exército, a princípio, quando o Cid apareceu fardado, mostrou-se mais uma vez para a gente que o exército bateu de frente com o próprio Lula. O exército bateu de frente com o Lula. Então está ali, o Lula sabe que ele não tem o apoio do exército. O Lula sabe disso. Então o Lula, ele está usando da malandragem, está usando do dinheiro, está torrando. Mas como eu falei para vocês, se a gente continuar mostrando para o povo brasileiro que a economia está afundando, que a crise está aumentando e que as coisas estão fazendo isso e aquilo, nós poderemos no futuro ter um impeachment do Lula, poderemos, mas somente com a crise. Somente com a crise financeira, o Lula poderá sofrer o impeachment. E as pessoas vão começar a sentir isso a partir de 2024, quando a inflação vai estar mais alta, o dólar vai estar mais alto e os preços dos alimentos vão começar a aumentar, a gasolina terá de aumentar mais, porque do jeito que está agora, a situação está ruim. Ou seja, as coisas, como eu falei para você, eu não torço para o Brasil afundar, mas é uma consequência. Se você tem um governo tão ruim quanto o que nós temos agora, não tem o que fazer, senão esperar ver as coisas ruins acontecendo. É uma consequência. Dois mais dois são quatro, ainda que você não queira. Então, se você tem Lula, o resultado será ruim, ainda que você não queira. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui, 22 minutos, como sempre. Quem está no nosso propósito de 22 minutos, muito obrigado. Vamos continuar firmes e fortes, tentando abrir a cabeça dos zumbis. Os zumbis estão por todo o mundo. Imagina, tornozeleira eletrônica para criança. É um mundo entrando de cabeça para baixo. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.